Johnny do Pato e Thiago do Magnus são os dois goleiros com mais experiência dessas semifinais. Eles se enfrentam por uma vaga na semifinal da Liga Nacional e falam suas opiniões sobre o futuro do esporte. Eu tenho 33 anos, não me considero um veterano não, acho que o futsal tem Wander Carioca, Falcão, esses sim, eu acho que já são veteranos com todo respeito, os caras têm uma história muito grande no futsal, né, e também já estão com uma idade um pouco avançada, acredito que 40 anos pro futsal já podemos considerar mais veterano, acho que eu tenho bastante lenha pra queimar ainda, né, a gente até brinca que o goleiro, quanto mais velho, melhor é, né, E eu sigo achando isso, concordando com essa frase aí, porque eu acho que a gente vai pegando um pouco os atalhos ali da quadra, né, consegue às vezes antever um lance que antes a gente não conseguiria, por ter já mais tempo de rodagem em jogado. Do outro lado, Thiago já se considera membro da velha guarda. Eu sabia que isso um dia ia chegar, eu já fui o mais novo também, né, e agora próximo do fim, mais ou menos uns quatro anos eu espero jogar em alto rendimento ainda. E essa questão de ser veterano, a experiência vem com o tempo realmente, principalmente goleiro, muita gente falava isso, né, quando eu era jovem e realmente, Passar dois anos você aprende muitas coisas e defesas que você faria uma ponte pra defender tal bola, hoje eu já vou já mais de pé, mais posicionado, isso mudou bastante, fez eu crescer bastante com o goleiro. Os dois, desde criança, sempre estiveram ligados ao futsal, mas Jone era um aficionado pelo gol. Comecei com oito anos, né, mais profissional mesmo a partir dos dezenove anos, sempre fui goleiro, sempre, desde de pequeno, sempre gostei de ser goleiro. Nunca tentei me aventurar na linha, assim, até brincava às vezes algumas peladinhas, assim, da rua, mas o foco sempre foi ser, sempre ser goleiro, sempre no gol. Comecei com sete anos, né, e eu tive a sorte de cair num grupo muito legal, muito forte, numa época em São Paulo que as categorias de base eram muito valorizadas, só que eu, numa época especial, tive a oportunidade de crescer com grandes atletas, que acabaram se consagrando no futebol também, no futsal, e isso me ajudou muito a chegar nesse nível que eu cheguei quando me tornei adulto no futsal. Sobre os goleiros mais novos do Copa Gril e do Atlântico, que também se enfrentam por uma vaga na final, as opiniões são parecidas. O Renan já é um cara que conheço há bastante tempo, até tive com ele na seleção brasileira, já não considero um cara tão nova geração, já está no cenário há bastante tempo, já é um goleiro formado, né, já é firmado, vamos dizer assim, é um grande goleiro. Também, o Careca também é outro goleiro. O Careca já, eu acho que eu conheço há menos tempo, né, se eu não me engano, posso estar enganado aí. A primeira liga que eu vejo é ele jogar mesmo com o titular. E também chegou na seleção brasileira, também é um grande goleiro, também. Pode ser desconsiderado, sim, um duelo de gerações. A nova geração pedindo passagem e os veem tentando aguentar firmemente. Todos eles com passagem pela seleção brasileira, né, o Careca, eu tive a oportunidade de jogar com ele no São José em 2011. É muito legal ver o crescimento que ele teve, não só os anos que ele passou no Corinthians, quanto esse ano também em Erechim, um dos responsáveis pela campanha brilhante do Erechim, que pode dar essa vaga para a final. Em relação ao Renan, também jogador de seleção brasileira, passou por grandes clubes do Brasil, com potencial enorme também, consagrado. Então, quem passar para a final vai ser merecido pela história que tem, assim como do nosso lado, eu e Johnny também. A final vai ter grandes goleiros independentes de quem passar. Johnny aproveitou a deixa e falou sobre o amigo adversário. O Thiago, o Thiago é um cara que todo mundo se espelha nele, né, é um cara que já é bastante experiente, um cara que já tem um grande nome, né, na seleção brasileira, todos os clubes que ele passou, inúmeros títulos, um cara que todo mundo admira e não sei se eu, se sou eu, né, que penso assim, mas acho que a grande maioria concorda que ele é o melhor goleiro aí de há alguns tempos aí, né, eu acho que o Thiago é um ídolo para todos nós, né, cara. Então, pô, eu quero desejar um bom jogo para ele, só que a vitória tem que ser nossa do Pato, né, cara, a gente está jogando em casa aqui. Ele já ganhou muitos títulos, já, deixar um pouquinho para nós aqui do Pato aqui, fazer uma inédita final de liga, já tem muitos campeonatos aí, muitos títulos de liga, então, só desejar uma boa sorte no jogo, mas que a gente vença esse jogo aí. Aí, Johnny, não adianta vir com o cavaquinho, que eu sei que você toca bem pra caramba, que a quadra não vai ter samba não, hein, se cuida, hein. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí